Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tu estava falando da morosidade do Estado e tal. Essa morosidade já te atrapalhou, cara? É, claro. Muitas vezes. Muitas vezes? Porque às vezes você quer fazer, você quer entregar, está lá o prazo. Tipo, você vai começar... Porque a burocracia toda é a seguinte, vou construir uma escola, como eu disse. Aí você tem que fazer o projeto. Aí às vezes a prefeitura não tem equipe técnica suficiente para fazer aquele projeto. Você tem que contratar o projeto. Como é que você contratar? Não posso pegar e dizer, vou contratar ali a empresa do fulano para fazer o projeto da escola para a gente fazer rápido. Não. Você tem que fazer um termo de referência dizendo tudo o que você quer no projeto. E aí você vai fazer uma licitação para contratar o projeto. Já passa dois, três meses até fazer o termo de referência, ter as especificações e tudo mais. E aí vai lançar a licitação para contratar o projeto. Contratou o projeto? Muito bem. Aí a empresa que foi contratada vai ter o seu prazo para fazer o projeto. Como é licitação, nem sempre você contrata a melhor empresa para fazer o projeto. Pode vir uma empresa que começou há pouco tempo. Você até exige algumas coisas para evitar. Mas você é obrigado a pegar o menor preço? Obrigado a pegar o menor preço. Você não pode dirigir a licitação. Então tem que tomar cuidado com o que vai se exigir de experiência. Porque você não pode ser acusado de estar dirigindo para uma empresa ou outra. Então você pode colocar especificações, mas não no volume. Você sente para aparecer que você está eliminando a concorrência e selecionando o que você quer. Aí abre discussão judicial. Aí a empresa que ficou em segundo lugar judicializa e fica trancada. Você consegue fazer o projeto. Aí você vai lançar a licitação de novo, ganha uma empresa. E a gente está falando de muito tempo. Cara, leva dois anos, três anos para você fazer uma escola. E está lá a população. E a escola? E aí? É fora, né? Então é complicado. Tem alguma solução? É, tem como você sair disso? Eu acho que a gente já aprovaram agora uma nova lei de licitações. Tem alguns avanços, outros nem tanto, enfim. Mas eu acho que a solução passa muito pela questão da tecnologia, da transparência que a internet nos proporciona, para que todo mundo possa acompanhar todos os contratos, entendeu? E aí se for flagrantemente o negócio que está fora do valor de mercado e vai lá e investiga e o cara contratou alguém que está... Na minha visão, o certo é pune severamente quem faz errado, entendeu? Acho que a primeira meta de um país que quer melhorar é tolerância a zero com corrupção, entendeu? Fez errado, pune severamente, mas não pune todo mundo na origem tratando todo mundo como desonesto, entendeu? Esse é o problema. Qual é a via de regra, a solução para um Brasil que tem problema de corrupção? Só vamos criar mais uma etapa da burocracia aqui para poder impedir que façam errado. Só que vai chegar um momento que talvez nada se faça de errado porque nada se faz. A gente também não quer isso, né? Já chegou esse momento aí. Já não se faz o que se faz, se faz de errado. Às vezes é isso que acontece, né? Então, cara, a gente precisa achar uma forma que a tecnologia proporcione os olhos de todo mundo. Concordo pra caralho. A gente precisa de uns caras mais jovens para trazer a tecnologia para a parada. É a mentalidade do jovem. Você é o cara que cresceu com a internet, entendeu? Porque os prazos, inclusive o seguinte, os prazos, como você falou, o cara tinha que acabá-lo. Não tanto assim, mas quando se fez lei de licitação, você publicava no jornal a licitação e tinha que deixar um prazo para que pudessem todos... Cara, hoje em dia você publica online e todas as empresas interessadas têm mecanismos de busca. Ela fica sabendo no momento que publicou ali. Não precisa dar um prazo gigantesco para isso. Dá uma semaninha ali e acabou. É, então já faz a habilitação. Dá para fazer processos muito mais sérios pelo que a tecnologia proporciona. Isso tem que passar a lei no Congresso? Sim, sim. É a lei de licitações, né? Entendi. Algumas coisas já avançaram, mas ainda tem muito para avançar. Como que tu ganhou como governador sendo jovem pra caralho? Cara, então aí eu me lancei lá, candidato a prefeito, quando eu tive... Eu acho que tem que fazer essa... Tá certo? Essa etapa anterior aqui, né? É, Pelotas. Pelotas. Eu nunca ouvi para Pelotas. Quantos habitantes tem Pelotas? Eu ouvi falar, claro. Pelotas tem 350 mil. O que você ouviu falar de Pelotas aí? Pode falar. Eu ouvi muito bem. É, só piadinha, na verdade. É, pois é. E o ex-prefeito de Pelotas assumiu que é gay. Que é gay, aí fudeu. Exatamente. Mas assim, sabe que essa história de Pelotas tem a ver, nada a ver com questão de orientação sexual da população lá, nem nada. Tem a ver porque era uma cidade muito rica no século XIX, pra metade da população branca, né? Porque era uma riqueza em função de grandes proprietários de terra, com o charque, que era a carne de sol feita no sul, com a característica feita do sul, e com metade da população branca, metade da população negra escrava. Mas foi muito rica a cidade por conta daquele período. E o que acontecia é que, imagina, o Rio Grande do Sul, né? Fronteira de disputa entre portugueses e espanhóis e tal, naquele, não uma selva no sentido de floresta amazônica, mas um mundo selvático, assim, né? O Velho Oeste. É, mais ou menos isso, né? O Faroeste lá. E aí você tem uma certa rudeza, vamos dizer assim, né? Um característico mais rude de povo. E aí uma cidade muito rica, muito rica, os fazendeiros fazem o seu próprio banco. Tinha o Banco Pelotense, que foi, que originou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi a partir do Banco dos Fazendeiros de Pelotas e tudo mais. E aí mandava os seus filhos estudar na Europa, né? E quando voltavam da Europa, voltavam com hábitos mais refinados, com as roupas rendadas, né? Os hábitos europeus, um refinamento, vamos dizer. E aí, claro, naquele mundo de gente rude, acabava aquilo sendo característica de afeminados e tudo mais. Ah, entendi. Daí que vem um pouco da piada, né? Entendi. E aí o que acontece, né? Pelotas é uma cidade que, pela mesma característica que eu falei pra você aqui, com essa riqueza que tinha lá, mas depois não soube se reinventar no século XX, acabou empobrecendo toda aquela região, né? Você imagina, metade da população negra, escrava, quando acaba esse regime, né? Evidentemente por um avanço civilizatório importante. Não se oferece alternativas pra essa população, a própria economia local quebra o ciclo do charque, né? Por conta de energia elétrica, frigoríficos, isso e aquilo tudo mais começa a virar. Faz sentido. E a região não soube se reinventar. Então empobreceu muito. Quando eu fui concorrer a prefeito, um primo meu me dizia, o que você quer ser um prefeito de Pelotas? Não vai ter como dar certo isso? Porque a cidade tá quebrada, não tem muita demanda, muita pobreza. Se você pegar na década de 50, 60, 70, lá começam a ir da zona rural para as grandes cidades. Na região sul, a grande cidade era Pelotas. Então ela começa a receber gente das cidades da volta, mas ela não tinha economia para sustentar essa gente, esse pessoal. Então começam a surgir bolsões de pobreza, de miséria na periferia. Então boa parte da cidade sem pavimentação, sem infraestrutura de saneamento e sem dinheiro para conseguir fazer tudo isso. Então muita limitação financeira. Um primo meu disse, você vai acabar com a sua carreira política, você vai ser prefeito e acabou. E eu disse, não, tudo bem, eu quero ser prefeito. Por que tu queria? É difícil dizer, é um sonho que foi sendo acalentado ali desde pequeno com a atuação na política, fui vereador, fui secretário e tal. Eu acredito muito no poder que a política tem de transformação. A gente estava falando aqui sobre os problemas da democracia, da política, mas eu acho muito que a solução para a política está em mais política e não em menos, entendeu? Acho que a gente precisa ter... Eu acho que está em mais política e em menos políticos. Bom, pelo menos esse tipo de política a gente está acostumado a ver, né?